Seguinte, eu sou o Curioso e sejam bem-vindos para mais um vídeo Legal, bem louco, empolgante Aqui no canal, é, mais um vídeo de iFood Fala, não me diga É, como sempre, a minha vida é iFood É, tá bom Bom rapaziada, domingo galera, bora ver aqui o que vamos fazer hoje rapaziada Porque eu preciso fechar a minha semana nas 100 corridas Para ver se a semana que vem a minha conta melhora Pô, Curioso, mas Brecado você fez 100 corridas? Quase, mano, quase Brecado eu consegui fazer rapaziada, bora aqui ó Hoje é domingo De segunda até sábado Eu consegui fazer, aqui ó 88 rotas e no total de 784 reais Eita A minha intenção hoje, mano, era fechar nos 1000 Mas não sei se vai dar para fechar nos 1000 Mas nos 900 eu tenho certeza que dá para fechar Porque hoje domingão, capaz que sim, mano E eu não sei o que aconteceu com a minha conta essa semana, mano Que não tocou quase nada Pô, Curioso, mas tu fez 700 contas e fala que não tocou nada? Calma aí rapaziada, deixa eu explicar O que eu fazia antes em 8 horas, mano Eu estou tendo que fazer em 12 Tá? Por isso que eu estou falando que não tocava É o modo de dizer, tá bom, gente? É o modo de eu dizer, entendeu? Porque antigamente, cara, eu fazia 100 corridas nas semanas Trabalhando 8 a 9 a 10 horas por dia, tá? Agora eu estou tendo que trabalhar 12 horas Tipo, eu consigo bater minha meta Mas eu tenho que trabalhar mais Então bora para a rua aí, ó Bora para a rua, apesar que eu não estou agendado ainda, né, mano? Deixa eu ver meu agendamento Ó, meu agendamento vai começar, ó A partir das 11 Eita Solta ou não solta, iFood? Bora voar, bora voar Opa, parou, parou, parou Aí, ó Primeiro do dia Olha os valores tudo brecado ali, ó O Curioso está voando Mentira, gente É primeiro do dia Depois de uma hora Bora na primeira, né? Partiu Aí, ó Finalizei a primeira entrega Já cantou a segunda, hein? Eita Hoje não vai voar, hein? Estava colando aqui no shopping Pá, já canto a segunda Bora Galera, já estou na minha segunda entrega Graças a Deus Eita, deu certo Pode ir, tiozinho Pode, pode, pode Eu ia cortar a palavra errada, hein? A merda, fazendo a merda Olha eu fazendo a merda Galera, bora aqui Começou o dia Soltou o Curioso Graças a Deus Encostei ali no Shopping Fiz a termina Primeiro corrido Encostei, já estou com outra, mano E também Queria também agradecer o maninho Que eu trobei no Shopping Tinha uma foto com nós aí Marca eu depois aí, ó Ô, parceiro Marca no Insta aí, tá ligado? Dá uma boa exemplo pra nós aí Pra poder repostar essa foto aí Tá ligado? Mano, é uma coisa que eu nunca pensei Que ia acontecer, mano Ué, da hora Pô, um bagulho meio da hora, tá ligado? Tipo, mano A gente vai criar conteúdo aqui pro canal, tá? Sobre o iFood Nosso dia a dia Nosso trampo, mano Aí, pá Do nato, meu Nossa, o Curioso Pô Que da hora Pô, gostei, mano Gostei, fiquei feliz Aí, parceiro Marca nós aí, irmãozinho Demorou pra poder repostar a foto aí E tamo junto aí Obrigado pelo carinho Obrigado por acompanhar nosso trampo, mano Qual que é a meta hoje, Curioso? A meta é não Sofrer nenhum acidente Primeiro, lógico, né Óbvio, né Aí depois A próxima meta é ganhar dinheiro, pô No mínimo aí 180 200 aí por dia Ave Maria Tô chegando já na segunda entrega, galera Isso, óbora Mano, parece que o iFood Resolveu dar aquela soltada insana, mano Tô com 786 na minha conta, velho No mínimo, no mínimo Aí eu quero fechar nos 900, tá ligado? Bora que bora Que hoje é dia Bora pra cima do problema Semana inteira brecado Pretendendo fechar Essa semana aqui Com 100 corridas Pra ver se a minha conta Melhora semana que vem, né EFood Que, ó, eu não aguento mais Não aguento mais, né EFood Ô, solta o breque Não, breca não, solta Porque, pelo amor de Deus Não aguento ficar brecado mais, não Galera, vou fazer a entrega aqui, mano Já volto, fechou? Eita, e aí Bate a meta ou não? Agora são Meio-dia e 20 E aí, bate a meta ou não? Aí já tô na minha terceira corrida Terceira corrida consecutiva Bora ver se a gente bate a meta, né Hoje é milão, hoje, hein Bora até às 11 da noite Mentira! Aí, galera, ó 4 horas da tarde E 33 minutos Nós tacamos, hein Eita, aí, ó Ave Maria, doido Tamo voando hoje, hein Das 11 às 4 13 corridas Tô na 13ª agora, ó Aqui no Mac Vou coletar Guarda a chegada aqui, mano Guarda a chegada Que eu vou no banheiro Tô apertado Bom, galera Falta 15 pra 6 Mas tá como, hein Ave Maria, doido Hoje o dia tá bom, hein Cê é louco Ó, tô aqui perto Do Ribeirão Shopping, ó Pra cá, Ribeirão Shopping Vim fazer uma corrida aqui perto Já resolvi parar aqui mesmo Que eu vou ali tomar um café Usar o banheiro Tomar uma água E hoje o iFood resolveu soltar Meus queridos Ave Maria, doido Né, tá como Olha isso, ó Das 11 até as 15 Ó, mais uma Ave Maria O iFood Ai, Food Duas corridas por 7 Ai, Food Pô Não judia, hein, Food Eu sei que hoje tá bom Mas não judia Olha, eu fiz 15 corridas No total De 120 reais Eita E aí, curioso Fechou a meta? Calma aí que eu vou mostrar pra vocês agora Se eu fechei a meta Se eu partia a meta Ainda não Calma aí Ó, de segunda-feira A hoje, domingo Ave Maria Doido Faltava muito ainda, hein Você é doido Olha, rapaziada São 15 pra 6 Eu já estou com 904 reais Mas essa corrida vai dar 910 E aí Consigo fechar a meta hoje nos mil ou não? Ave Maria O dia tá bom, hein Capaz que sim, hein E hoje o dia tá, ó Tá uma beleza Eu acabei de passar em frente Dessa sorveteria aqui agora, mano É lá mesmo E lá tá lotado de motoca Lotado de motoca, rapaziada Lotado, mano Mas bora fazer o que, né? 2 por 7 reais, né, mano? Não dá pra recusar, né? Fazer o que, né, Food Galera Aquela corrida de 7 Conto Vou contar pra vocês, véi Foi roça Foi 35 minutos esperando Ave Maria doido Deu ter taxa Olha aqui, ó Vou mostrar a taxa pra vocês aqui, ó Aqui, ó Quando deu 5,24 Você pediu uma taxinha basiquinha Deu 3,91 de taxa Mas a corrida 7,40 e 82 Olha o trem rolado, hein? Foi rolado É, pelo jeito Peguei mais uma roça Já tô aqui, ó 10 minutos, ó Cheguei aqui Era 6,51 Já são 7,1 Pelo menos essa corrida aqui é boa, né? Se der taxinha Já vai pra uns 20 Aí ajuda, né? Nossa, mas Hoje não sei se vai dar pra bater os milão ou não, viu, rapaziada? Não acho que não vai dar, não Vou conseguir bater umas 20 corridas Mas não vai dar 200 Não, vai dar o quê? Uns 150, 160 Mas tá bom também, pô Tá ruim não Hoje o dia foi bom Espero que a semana continue assim, mano Que tá roça Tipo assim, eu tiro uma base da semana Que vai vir pelo domingo Se o domingo for bom A minha semana é boa Se o domingo for ruim A minha semana é ruim E hoje, pelo jeito O domingo foi bom Então espero que a semana também seja boa, rapaziada Já tô com 17 na tela Fazer mais umas 3 E ir embora pra cá e descansar Deu, né? Chega Aí, galera, ó Já são 9h59 Praticamente Acabou o agendamento E o dia tá como? Aí, ó 21 corridas aceitas 22 rotas aceitas 21 finalizada Porque a última Eu deixei deslocar A última E aí? Quanto você acha que a gente conseguiu fazer? Rapaziada, bora ver aqui Agora o resumo da semana, mano Bora ver aqui, ó A semana começou Dia 1 Até o dia 17 Bora ver aqui Só ver aqui Eita, aí, ó Semaninha fechou legal Fechou bem 973,99, mano Eita Ó, e essa semana também Eu consegui fazer aqui, ó 109 rotas, mano E com certeza agora Terça-feira quando virar a taxa A conta vai estar, ó Filézinha Tocando uma atrás da outra Rapaziada É isso aí, tamo junto Valeu Eu ia correr até as mãos Mas como eu vim aqui por um de casa Resolvi brecar antes, mano Porque eu tô cansado Tô com fome Com sono E é isso aí Tamo junto Deixa o likezão Se inscreve no canal E a noz e fui Bora descansar aqui Amanhã é outro dia, né? Tamo junto Tchau